Eu continuo olhando para Ti, assim eu sei que posso, posso seguir E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão Para negar a minha fé e consolar o meu coração Pois os que choram, as pés da cruz, a mão tem todo de Jesus Alcançará de Ti, Senhor, misericórdia de Deus Que amor concessa, eterno não me fim Com grande és do Senhor, com grande és pra mim A graça é o meu refúgio, descanso no Seu poder Maravilhoso é, diga, maravilhoso és pra mim E não está o meu coração, e das promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti, assim eu sei que posso, posso seguir E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão Para negar a minha fé e consolar o meu coração Pois os que choram, as pés da cruz, a mão tem todo de Jesus A graça é o meu coração, e da minha fé e consolar o meu coração Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso, posso seguir E se for todos os que choram, as pés da cruz, a mão tem todo de Jesus Vim nas promessas do Senhor Hoje eu vou orando para ti Assim eu sei que posso conseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para negar minha fé E consolar meu coração Pois o que chora os pés da luz Arruda em nome de Jesus Alcançará de ti o Senhor E o Senhor importa me a Deus Arruda em nome de Jesus Arruda em nome de Jesus Leve-se o pensamento ao Senhor mais uma vez